Oi gente, tudo bom com vocês? O meu nome é Evelyn e tá começando mais um vídeo aqui nessa bagaça, menina. No vídeo de hoje, então, eu trouxe pra vocês uma resenha sobre esse produtinho aqui que é o nosso rim, tá? Porque ele não é barato e a gente precisa saber. É bom? Vale a pena? Então fica no vídeo até o final e se você gostar desse vídeo, já sabe, né? Curte, comenta, compartilha, me segue no Instagram e é isso aí, amiga, bora pro vídeo. Vou falar então desse produto. Esse produto aqui é da Forever Lease, o Cauterização Capilar. Aqui na minha cidade tá em torno de R$64,90 e... deixa eu ver se eu... Então vamos lá, gente. Isso aqui é uma cauterização da Forever Lease, tá? Eu paguei R$64,90 aqui onde eu moro e ele é um produto que tem queratina brasileira, ceramidas e geleia real. Ele promete hidratação, brilho e maciez e tem ativação térmica. Ele reestrut... Vai reestrut... não, como que eu lê esse trancinho? Reestruturação instantânea para os fios, extremamente danificados por química, devolve proteínas e aminoácidos aos fios. É... acho que é só. Tem o selo aqui top profissional e é esse produtinho aqui. É a embalagem bem bonita, gente, uma coisa bem chique. Que... como é que abre esse trancinho? Ah, tá. É aqui. Ele abre aqui. Nossa! Que cheiro de rico, mas também, amiga, por R$60 tem que ser cheio mesmo. Vamos ver o que mais que tem aqui. O porquê que eu comprei esse produto? Ele promete muitas coisas e, tipo assim, é o que o meu cabelo está precisando no momento. Aquele bichinho, olha aqui. Ele está pedindo socorro, meu Deus. Mas vamos ver como é que usa esse produto. No modo de uso aqui. É... aplique a cauterização capilar nos cabelos úmidos logo após o uso de shampoo. Aqui não tem especificação de shampoo anti-resíduo nem nada. E eu fui lá ver o vídeo da... da Forever News porque eu também não sou boba alegre, né? Fui lá ver como é que aplica. Eles aplicam o shampoo e depois esse produto e depois o condicionador. O condicionador eu fiquei meio assim porque não tem nada a ver. Porque isso aqui deve ser lá cutícula, condicionador. Acho que ele passou só de duas, né? Isso aqui já faz trabalho. Mas enfim. Gente, eu não vou falar muita coisa até porque eu não precisei tanto. Eu gosto de ver o resultado no cabelo, entendeu? Eu quero ver se realmente funciona nessa bagaça de cabelo aqui, entendeu? Porque se funcionar o negócio é bom. Meu cabelo é muito duro. Muito duro mesmo. Eu faço bastante química, botox. Tudo que você pensar já é pro meu cabelo. Já usei da Capcolor mês passado. Eu sempre pinto, todo mês eu tô pintando meu cabelo de uma coloração diferente. Então assim, é um cabelo extremamente danificado, seco, poroso. É como ele tá, né, amiga? Vamos falar a realidade? Não dá pra mentir. Ele só tá... Vocês tão vendo que ele tá brilhoso? Isso aqui é enganação. Você pega nele e tá parecendo cabelo de boneca. Olha o barulhinho. Nem sei onde que ficou o trem dessa câmera aqui. Vocês tão vendo? Meu cabelo, um cabelo assim... Ele tá brilhoso porque semana passada eu fiz uma umectação. Então ele tá com brilho legal. Mas ele tá extremamente duro. Cadê o peito aqui? Ó. Ó, Xinha. Ele tá bem durão. Seco, ó. Seco. Tá poroso. Ó, olha aí. Tá vendo? A umectação deu uma melhorada no meu cabelo? Deu. Não vou mentir, não. Tava pior. Só que não melhorou 100%. E ele precisa de uma reposiçãozinha de massa. Bem pouquinho, tá? Porque meu cabelo é bem grosso. Mas é por conta que ele é forte. Só que ele tá quebrando. Por causa das muitas coisas que eu faço no meu cabelo, né? Chega uma hora que o cabelo fala Ó, vou sair da sua cabeça que eu não aguento mais. Então é isso, gente. Meu cabelo tá assim. Eu vou ler aqui, gente. Aqui atrás pra vocês entenderem. Nossa, minha leitura é maravilhosa, né? Mas, enfim. Este complexo de micropartículas, de proteínas e aminoácidos, de baixo peso molecular, possui extrema habilidade em reposição de massa cortical, reparando e reconstituindo toda a área fragmentada por... Uso exagerado de produtos de químicas ou pela ação atmosférica e mecânica. Eu tô rindo porque, gente, eu li muito bem. Por que eu vou para essa, tá? Eu fui na escola, me formei. Mas é por causa do aparelho. O aparelho, ele fica grudando assim, ó. Pelo amor de Deus. Não dá nem. Mas não é, gente. Porque o aparelho, ele fica pegando assim, ó. Eu fiz manutenção ontem, então ele tá incomodando. Mas, enfim. Ou talvez você também não saiba ler direito, hein? Acho que eu tô sob pressão. Mas, enfim. Esse produto aqui, ele promete reconstituir toda a área fragmentada por exagero de produto químico. Esse é o produto que eu quero. O meu cabelo já tá gritando assim, socorro, meu Deus. Chico dessa cabeça. Então vamos usar esse produto logo. E é isso. Bora lá. Vamos começar todo o processo de... Eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer, tá? Primeiramente, eu vou lavar o meu cabelo. Essa parte eu não vou mostrar. Mas eu vou lavar com esse shampoo aqui, ó. Da Barro Minas. É um shampoo que eu tô gostando muito, muito mesmo, véi. Se você achar. Eu também... Deixa eu já mandar? Que eu tô aqui recomendando estranho. Peraí, deixa eu achar minha máscara aqui, hein. Cadê o trem perdido, meu Deus? Aqui. Eu... Aqui, gente, ó. Eu comprei essa máscara aqui da Barro Minas. Cara, eu gostei muito. Essa máscara aqui é Raízes Mandioca e Carité. É uma máscara hidratante. Gente, ela é muito emoliente. Eu lembro que quando eu fui fazer 20 anos, eu fui fazer assim, ó. Ela derramou tudo. Eu fiquei... O que que tá acontecendo? Mas isso facilita muito, gente. Eu era muito daquela que ficava assim. Ai, a máscara tem que ser bem dura. Ela tem que ficar no teto. Não pode cair. Porque ela é boa, gente. Nem sempre, tá? Não se iluda, não. Eu gostei muito. Depois que eu comecei a usar a Mende, algumas coisas, né? Porque eu sou pobre. Eu comecei a reparar que a maioria das máscaras da Mende são bem mole. E elas facilitam muito na hora de aplicar no cabelo. Eu gosto disso, sabe? Então, eu gostei muito dessa máscara. Ela deu uma... Ela, tipo, eu achei que ela não ia ser tão boa. Eu comprei pra testar. Eu gostei muito do resultado, gente. Sério mesmo. Ela é muito boa. E aí, eu gostei tanto que eu comprei essa daqui. E aí, depois, quando eu voltei, depois de um mês, eu fui e comprei o shampoo pra testar. Eu gostei muito. Esse aqui é o shampoo Silicone Force... Ah, eu tô falando inglês. Silicone e aminoácidos aqui da Barrominas. Eu gostei muito, gente. Então, eu vou lavar meu cabelo com ele. O legal... Ah! Esquece de falar. O legal desse shampoo é que ele tem esse negocinho aqui. Então, você não faz assim pra abrir ele. Você faz assim, ó. É muito shake. Então, gente, vou... Vou lavar meu cabelo, gente. Agora eu volto, tá? Vou lavar, tipo, duas, três vezes. Porque como eu tô fazendo a caminhada, acho que tem umas... Uns... Não, não tem uma semana, não. Tem uns três dias que eu não lavo meu cabelo. Então, ele tá todo assim, carnicento, cebola aqui na raiz, tá? Então, eu vou lavar umas três vezes. E agora eu volto pra mostrar como que eu vou aplicar esse produto shake aqui. Voltei, gente, com o cabelo lavado. Como eu falei pra vocês, eu não usei shampoo anti-resíduo porque... Aqui na embalagem não tem especificando que tem que ser com shampoo anti-resíduo. E quando eu fui ver o vídeo da Fire Verge, a moça também não usou um shampoo anti-resíduo. Ela usou um shampoo normal. E eu sou todo mundo, então eu vou acompanhar ela pra não fazer cagada, né? Enfim, gente, o legal desse produto aqui é que ele tem esse bumpzinho aqui, ó. Tá vendo, ó? Tá vendo? Ele tem o bumpzinho, aí você não precisa ficar colocando a mão no produto, que não é legal, né? Então, eu vou aplicar o produto. Primeiro eu vou começar com as mesh... Com a... Tem que ser mesh por marcha, né, Vi? Pera aí, deixa eu ver de novo aqui que eu tô confusa. Aposita, começando pelas pontas, aqui é o próximo da raiz. Ah! Então, gente, vai ser o seguinte. Eu vou começar aplicando o produto pelas pontas e vou puxando até aqui do cabelo. Eu vou evitar de passar na raiz, tá? Porque aqui eles falam que é só até próximo da raiz. Não é na raiz, não. Então, vamos lá. Eu vou pegar umas mechas assim, ou menorzinho. Acho que é melhor prender o cabelo pra não fazer caca. Nossa, seu cabelo tá muito bem, gente. Eu vou pegar umas três, dois. Eu me joguei com a raiz ainda. Esse é o que você vai dar de novo. Vamos aqui dividir o cabelo em dois, que é mais fácil. E eu vou pegar o produto. Ó, tá vendo? E vou começar pelas pontas, puxando até aqui. Não vou colocar tanto na raiz, né, que nem eles falaram. E eu vou fazendo isso em todo o cabelo, tá, gente? Mexe por mexe. Vou pegar um pentezinho ali pra facilitar. Então, eu vou aplicar o produto e passar o pente. Aplicar o produto e passar o pente. E assim até chegar com todo o cabelo. Vai demorar, tia. E assim até chegar com todo o cabelo. Terminei de aplicar em todo o cabelo, mas força do ódio, gente. Eu tinha gostado tanto desse bip e agora eu odeio. Porque não dá pra você ficar apertando toda hora, pra você ficar pegando produto. Ai, que estresse. É mais fácil. É abrir ele, jogar no pote, pegar com a mão e ir passando. Muito mais fácil. Esse pump aqui não foi uma ideia legal. Até porque ele não cabe a mão aqui. Ele é muito pequenininho, ó. Se fosse maior, ia facilitar. Não dá nem pra você segurar de tudo. O ruim do pump também é que não dá pra controlar a quantidade que você usa. Eu mesmo, eu acho que eu devo ter usado quase tudo pro mundo. Porque eu tô doendo, eu tava... Pois enfim, gente. Vamos desfocar desse problema aí. Ignora esse problema. Segue o baile. E agora vamos deixar o cabelo aqui agir o produto. Na instrução eu falo pra deixar 5 minutos, mas eu vou deixar 10 minutos porque eu sou do contra. Mas é porque eu sempre deixo esse valor um pouco maior, tá, gente? Porque pra mim, acho que parece que o negócio ele pega bem no cabelo. Porque 5 minutos é com muito pouco tempo, velho. Não dá não. Acho que não dá nem pro cabelo respirar. Ok? Voltei, gente. Já lavei o meu cabelo. E eu falei tanto, mas tanto que eu acabei fazendo. Eu falei que eu não ia aplicar o condicionador e apliquei. Por quê, gente? O que acontece? Na hora que eu lavei o cabelo, que eu tirei, né, o produto com água corrente, o meu cabelo não mudou nada. Tipo, parece que ele não ficou macio, sabe? Sabe? Gostosinho, mole. Não ficou. E aí eu falei, bom, que estranho, né? Então agora eu vou passar o condicionador pra ele ficar um pouco mais macio. E aí foi quando eu apliquei o condicionador. O condicionador que eu usei foi esse aqui da Kenute. Esse condicionador, gente, é maravilhoso. Eu não sei se foi ele, mas ele deixou meu cabelo bem macio depois que eu apliquei. Então, assim, se caso o seu cabelo ficar um pouco mais, não mudou nada, então coloca um condicionador. Não vai mudar nada na sua vida. É bom que dá uma saladinha nas cutículas a mais. Isso, mas agora vamos fazer o quê? Secar o cabelo. Sim, amigo. Como esse produto que eu usei da Forever Lease é um termoativado, né, você tem que, ele é ativado pelo calor, então você tem que secar o cabelo e chapar. É isso que eu vou fazer. Vou secar o meu cabelo normal e vou chapar. Agora eu vou secar o meu cabelo, gente, pra mostrar como é que ele ficou seco, assim, normal. E depois eu vou chapar ele. Mas acho que, aí eu, eu espero que seco ele já dê uma mudadinha, porque eu vou secar no quente, tá? Porque ele é termoativado. Então, esse produto ele ativa conforme você aplica, como é coisa quente no cabelo, sabe? Então, assim, tomara que fique bom, pelo menos assim. Voltei, gente, já sequei o meu cabelo. E lembra que eu falei pra vocês que quando eu tinha lavado, eu tinha ficado um pouco dura, eu postei o contornador pra dar uma equilibrada? Então, deixei meu cabelo na toalha, tá? Depois que eu fiz todos os processos, vocês viram, eu falei pra vocês, enfim. Deixei meu cabelo na toalha pra tirar a umidade, né, do cabelo, pra não tá tão molhado, demorar tanto pra eu secar. E assim que saiu a umidade, eu fui secar o cabelo. E eu reparei o seguinte, meu cabelo ainda estava meio duro, tá? Ele não ficou 100%. E assim, o que eu senti? Quando eu fui secando, e ele foi, porque eu vou ser que no quente mesmo, menina, eu tava até coçando, eu sei, eu tava queimando. É, quando eu fui secar no quente, parece que o cabelo, ele... parece que quando ele tava secando, ele começava a ficar mais mole. Foi isso que eu senti, ele ficou mais gostoso, sabe? Eu senti isso. Então, eu gostei, eu gostei. Só que meu cabelo não ficou tão, mas tão macio quanto eu achei que ficaria. Ele ficou macio, tipo, ele tá muito macio. Mas ele não tá tão, tão, tão. Inclusive, as pontas, ó, não ficou, não mudou muita coisa, não. Ela só deu mais uma comportadinha, como vocês podem ver, ó, isso secando só, tá? Não chapei nem nada. Ó, deu uma baixada no frizz legal, abaixou bastante o volume. Gente, eu gostei. Ficou macio, só que assim, eu acho que é por causa das pontas. Essa parte aqui ficou toda macia. Aí, essas partes aqui, ela não ficou tão macia. Eu acho que é porque essas pontas aqui, amiga, não tem salvação. Isso aqui é cortando, isso aqui é o quê? Tesoura, amiga, pra salvar. Mas assim, melhorou. Melhorou porque essas pontas estavam um pouquinho piorzinhas. Acho que um pouco mais pior. Tava bem feiazinha as pontas, gente, real. Porque como eu faço muita química, as pontinhas, ela vai ficando mais, né? E essas pontas aqui, é desde a época que eu descolorei o cabelo, eu fui cortando aos pouquinhos, mas também tem dó. As pontinhas, parece que não teve salvação. Inclusive, essa aqui, ó, ela ficou um pouco pior. O que já tava, piorou. Ela ficou... Parece... Não sei, estranha. Ó. Tá vendo? Você consegue ver? Bem blogueira. Ó. Deixa eu dar um zoom aqui. Tá vendo? Depois que eu lavei, ela ficou assim. Eu não sei por quê. É porque ela... Essa parte da frente já estava danificada um pouco mais... Mas assim, gente, essa parte da frente, ela sempre é um pouco mais danificada, porque é onde eu seco mais, né? Que eu escovo mais. Só que, depois que eu apliquei, ela ficou mais seca, meio áspera. Eu acho que ela quis emborrachar. Ó. Mas só foi essa parte que me incomodou. Não sei. Essas mechas aqui da frente são as mais fragilizadas. Porque como eu uso muito secador, né? É... Sempre é a parte mais fragilizada. E o que aconteceu? Depois que eu apliquei o produto e eu fui secar, minha coisa ficou assim, ó. Essa mecha. Tá vendo? Porque já é uma mecha muito, muito danificada. E quando eu... Colocada a fonte de calor, ela ficou assim. Não entendi o porquê não. Diferente da outra mecha. Deixa eu pegar uma outra mecha aqui. Da outra parte do meu cabelo. Pra vocês compararem a diferença. Ó. Tão conseguindo ver? Pera aí. Ó. Tá vendo? Essa aqui tá muito mais bonita do que essa aqui, ó. Olha a diferença, gente. E aí, pesquisando. Porque eu falei, gente, mas porque meu cabelo ficou de jeito, credo. Vai emborrachar? Como assim? Eu falei pra vocês. Eu dei uma pesquisadinha. Eu vi um vídeo dessa menina aqui, ó. Cadê? Essa menina aqui, ó. De cabelo azulzinho. Como que é uma dela? Carol. K-Y-O-K-O. E aí ela falou assim, que cabelos elásticos não é legal você fazer esse procedimento por conta da fonte de calor. Pode piorar a situação. Então, foi isso que aconteceu nessa parte aqui, gente. Como essa parte é muito mais fragilizada, que realmente ela é bem assim, gente. É. Eu entendo. Meu cabelo nessa parte aqui me assagula no senhor. Então, assim, pode piorar a situação e foi isso que aconteceu. Ó. Tá vendo? Então, assim, meu cabelo aqui nessa parte, acredito eu, que deve ser um pouco mais elástico. Então, assim, pra você que tá com o cabelo elástico, não usa esse negócio aqui, ó, de cauterização. porque pode piorar a situação. Agora, se você tá com o cabelo danificado, tipo o meu, que tava nessas outras partes aqui, ó, vocês podem ver que, quer dizer, vocês podem ver que não danificou, que só foi realmente essa parte da frente. Olha a diferença. Deixa eu tirar esse trânsito aqui. Ó. Vocês conseguem ver? Deixa eu colocar aqui uma do lado da outra. Ó. Tipo assim, melhorou o aspecto que tava, porque o meu cabelo tava bem quebradiço. Esse aqui, ele tava bem quebradiço, sabe? Bem... Ah... Como que eu falo? Não tava legal, porque como eu faço muito processo químico, ele tava até ficando meio leve, sabe? Aí eu passei e deu uma melhorada legal. Olha o brilho que tá. Agora, essa parte aqui, que sempre é a mais danificada, que é a parte da frente, ó, ela deu uma leve danificada maior, mas é porque essa parte já estava um pouco mais emborrachada, né? um pouco mais cagadinha. Mas é só essa parte do meu cabelo que aconteceu isso, tá, gente? Então, assim, se você tiver com o cabelo mais elástico, não usa esse negócio sim, não, esse produto, porque pode agravar a situação. Faz seu cronograma certinho pra não prejudicar o seu cabelo, porque como esse produto, ele requer uma fonte de calor, na hora que eu coloquei a fonte de calor, o que já tava danificado, ele deu uma danificada maior, porque esse aqui já tava cagadinho, né, gente? Olha isso. Mas tirando isso, meu cabelo ficou muito bom nessa parte aqui, ó. O que que eu senti? Eu senti que abaixou o frizz, sabe? Tipo assim, essa parte aqui tava toda frizzada, essa parte aqui também tava, porque quebra demais, né? Como eu seco muito meu cabelo, eu pinto demais, ele deu uma leve quebradinha. E eu senti que, ó, não tem frizz, deu uma alinhada nos fios, tá bem brilhoso o cabelo, porque meu cabelo não está chapado, eu queria mostrar como que tá o resultado dele assim, ó, sem estar chapado, porque você sabe, chapou o cabelo, qualquer cabelo fica lindo, maravilhoso, né? Isso eu não quero nada. Então eu decidi mostrar antes pra vocês como ficou e falar, dar uma ênfase desse daqui, tá? Então, gente, como essa parte ficou feia e realmente ela não tem salvação, faz um tempinho que ela tava feia e aí agora deu uma piorada, eu vou cortar antes que emborrache mais, tá? Então eu peguei uma tesoura aqui e vou cortar estranhinho, ceboso. Ai, não melhora? Só tá me deixando estressada? Pronto, agora é franja, não tinha franja, agora tem. E se meu cabelo me estressar muito, eu também corto ele inteiro. Gente, agora melhorou, ó. Tá vendo? Ó, olha aqui. Aquela pontinha que eu falei pra vocês que tava horrível. Tirei. Não brinca comigo não, querida, que eu dou na tua cara. Eu dou no meu cabelo. Ó como melhorou. Então, gente, agora eu tenho uma franja, achei muito chique. Pois então, meu cabelo ficou nessa situação, tá vendo as pontas? Não ficou feia, tá, gente? Só aquela partezinha que tinha ficado feia, eu fui e cortei pra garganta ser besta, porque eu sou 10. E, assim, deu um resultado legal nas minhas pontas que tava bem feinha, né, por causa do processo químico e tudo mais. E eu não acho mais necessário chapar o meu cabelo. Eu só vou escovar ele no quente e tá ótimo. Porque como eu sei que é normal no quente, ele ficou muito bom assim. Eu acho que escovando ele vai dar mais, ele vai ficar melhor ainda. Então eu vou só escovar, não vou passar chapinha, porque eu não gosto muito de chapinha, não. Não tem paciência também. Então eu vou escovar meu cabelo e agora eu volto. Voltei, menina! Se antes meu cabelo não tinha ficado tão macio, bichinha, agora ficou macio. Olha isso! Escovei ele, parece que deu uma ativada maior no produto. Então, assim, amiga, se você for comprar esse negócio, passar no cabelo e não quiser chapar nem escovar, então nem compra. Porque eu mesmo, se eu fosse só hidratar, tipo, usar ele como se fosse um hidratante, depois não ia secar, ele não tinha ficado tão bom. De verdade, ele realmente funciona com fonte de calor, porque ele tava bem duro, sabe? Quando eu lavei, quando ele tava molhado, ele tava mais duro. Aí quando eu sequei, ele ficou um pouco mais macio, sabe? Aí agora que eu escovei, ele ficou mais macio que ele já tava. Então, assim, se você for comprar o produto pensando em só passar ele, e não colocar nenhuma fonte de calor, nem compra, porque eu acho que não vai valer muito a pena, não. Não, olha isso! Olha essa malemolência, ó! Olha como as pontas ficaram! Maravigold! Vou colocar o antes agora pra vocês verem e... Não, primeiro eu vou mostrar o depois, no caso agora, né? E aí depois eu mostro o depois, o antes, no caso. Eu tô ficando doida. Eu tô ficando doida.